Olá, meus amigos, minhas amigas do nosso querido Estado do Pará. Estou aqui ao lado do meu querido amigo ministro André de Paula, ministro da Pesca, nossa secretária Flávia. Obrigado pela atenção. Estamos aqui definindo a data da ida do ministro com a sua equipe ao nosso Estado do Pará para lançar o programa legal dos pescadores e pescadores, que visa regularizar os pedidos e solicitações dos pescadores do nosso Estado do Pará, que a partida é grande. E estamos também aguardando, juntamente com o nosso governador, a data certa para que em setembro te possa levar de presente aos pescadores e pescadores esse programa tão importante para impulsionar esse setor. Pois é, Júnior. A gente já tinha conversado algumas vezes, eu tinha assumido um compromisso com você de que no começo, no final de agosto, a gente ia lá, com muitas circunstâncias, não impedem de estar em agosto, mas no começo de setembro, como começamos aqui, vamos estar lá para lançar o programa Pescador, Pescadora Legal, que visa zerar a fila de solicitações de carteira de pescador. Você sabe, Júnior, que o pescador que não tem a sua carteirinha, que não é legalizado, ele não recebe o seguro de defesa, ele não tem previdência, ele não tem direitos sociais. Isso é uma demanda grande. E quando nós chegamos aqui no Ministério, nós encontramos uma fila de 220 mil solicitações. E o Pará, de forma especial, pela dimensão geográfica, pelo volume de pescadores e pescadoras, tem um volume muito grande. Então, nós vamos chegar lá, ao lado do governador Helder Barbário, ao lado da nossa bancada federal, do nosso companheiro Júnior Ferrai, que está sempre aqui, nós vamos chegar lá para atender os pescadores e as pescadoras e rapidamente zerar esse passivo que nós temos. Flávia, dê uma palavrinha. Então, esse programa que foi lançado inicialmente em Manaus, ele vai chegar no Pará. É uma expectativa muito grande que a nossa equipe chegue no Pará, porque a gente sabe que o Pará é um dos maiores produtores de pescado desse país. É onde tem uma grande diversidade de pescadores e pescadoras, com uma variedade de artes de pesca, de espécies. E é realmente um estado que a gente tem um carinho muito grande e a gente quer fazer uma campanha muito legal, junto com os pescadores e pescadoras, para que eles possam ter sua carteira, que é o seu objeto de trabalho, o seu comprovante de trabalho, e possa exercer a sua atividade com total segurança. Muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado.